Uma instituição secular que, sem segredo, anuncia estará mais atenta e ao lado da sociedade para combater a corrupção, a falta de ética e a impunidade. Além disso, a violência das ruas mobilizou as 19 lojas maçônicas de Teresina, que agora se unem a outras instituições, como SESC, SENAC e OAB, para deflagrar o movimento Maçonaria Vigilante. O desejo da maçonaria e de todas as entidades que estão abraçando esse movimento é darmos um grito de alerta e apontarmos caminhos para nós resolvermos esse problema que realmente aflige a todos. Outras lojas maçônicas do interior já começam a aderir ao movimento, que terá reuniões permanentes. A maçonaria, nas suas colunas, como nós costumamos tratar as pessoas que a compõem, ela tem especialistas de toda a natureza. Na segurança pública, ela tem delegados, ela tem juristas e outros profissionais. E, como nós vemos as carências que o nosso mercado tem hoje, o que está acontecendo para o avanço da violência e o crescimento, nós temos como identificar o problema, tentar ajudar na identificação das causas e, a partir daí, tentar cooperar no encontro das soluções.